Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gumeroni Hoje estou trazendo mais um vídeo de PES 2021 E no vídeo de hoje, mais um episódio de Mission Champions Dessa série que está chegando ao seu final Já estamos aí, provavelmente, em seus últimos... É, provavelmente não, estamos aí já nos seus últimos episódios, né? Então, espero que eu a consiga terminar ela em até dois episódios, né? Mas os times que eu tenho pela frente Pode ser complicado para passar, né? Porque se pensou um Bayern de Munique no Lenda É osso, é bem difícil Então, no último episódio, a gente jogou aí contra o Manchester City, né? Eu vou de frente De trás para frente A gente pegou o Rodri A gente jogou do Real Madrid e pegamos o Hazard Tá ele aqui E também ganhamos do Inter de Milão Que está aqui o Rondanovic Quem não viu o episódio O card vai estar aqui no canto direito Estava passando na minha cara Então, esses são os nossos três jogadores de hoje, né? Vamos lá, já estou aqui no dado, ó Vocês podem ver Opa, quase que eu ia rodando o dado Sem falar o que vai acontecer, né? Então, lembrando Se a gente tirar a ímpar, né? A gente vai ter o nosso melhor jogador bloqueado Não vai poder jogar o nosso melhor jogador No caso, o Pelé não joga E se a gente tirar a para, a gente pode escolher um jogador Até 90 de overall Então, vamos lá De 1 a 6 1, então o Pelé está bloqueado Não joga este jogo Vamos lá, vamos lá Então, estamos aqui, ó Com os uniformes Vou mostrar o do Barcelona, né? Todos eles, ó Esse daqui que é muito bonito O segundo que é aquele preto E o rosa, né? O terceiro Os três uniformes, pra mim São lindos esses três uniformes do Barça, né? Principalmente esse primeiro aqui E a 10 Fica mais bonita ainda, né? Então, deixa ele ali O estádio vai ser o estádio sempre do adversário Então, o episódio de hoje Sempre jogando fora de casa Jogando aí hoje no Camp Nou Aí, plano de jogo aqui Vocês podem ver que o Pelé nem aparece, né? Nossa escalação vem de Randanovic Do Bois, Romagnoli, Denayer, Kuzava Rodrigo Imarans e Bruno Fernandes Hazard, Everton, Cebola e Cavani No banco aqui A gente tem Corners Tem Paquetá Tem Lukaku Tem Tocogambi E o Pelé não vai ficar nem no banco Porque ele está bloqueado, né? Então, não vou colocar ele nem no banco aí Então, não tem nenhuma chance De ele jogar essa partida Tá bloqueado realmente Crack 7 minutos Pênaltis 3 substituições Configurações básicas da série Então, é isso Mas antes, deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Se está gostando do conteúdo E ainda não é inscrito, tá bom? Me siga lá nas redes sociais Aparecendo na tela Links aqui embaixo na descrição E aí no primeiro comentário fixado Vamos lá E se eu ganhar, Messi? Essa Deise aí estará vazia no Barça Vamos embora Começa o jogo Nossa, parece que o estande dos caras está Está maior Não sei porquê Mas vamos lá Cavani Ah, De Jong Falta Falta Isso aí Estava reclamando com o De Jong Porque o De Jong Toda hora roubando a bola E é você mesmo, Bruno É você mesmo Aquela faltinha Bonita Não passou nem na barreira Oh, Bruno Olha só Pro Odri Eu podia tocar Que pancada foi essa, Odri? Olha a estreia dele Já estreou Fazendo gol Um golaço dele Roubada de bola Ih Saço Vamos dar uma olhada aí Será que sai a comemoração? Porque agora na partida local Ele não deixa mais, né? Tirar Bateu a falta muito mal, ó O Barcelona foi tocar pra trás Não sei pra... Ah, não Ele foi correr pra trás, né? Pior ainda Perdeu a bola pro Odri Pancada lá dentro 1x0 Pra cima do Barça, hein? Odri Nada Cara, o joguinho feio esse segundo tempo, hein? Volta a Kurzavar Olha só Bola pro Pedro Chegou a andar no Vite Ainda bem que foi no peito do Odri Bruno Guimarães É a saída de jogo do Lyon Talvez agora o contra-ataque Encaixe Não era aí, cara Eu toquei no Lukaku Eu queria que essa bola fosse lá no Lukaku Olha aí, ó Que dá Olha o que dá Contra-ataque com o Messi Cruzando E o Griezmann lá na área Ainda bem que o Griezmann errou Segundo tempo Jogo bem feio Os caras Chegou Muito pouco Muito bem de campo A gente não conseguiu sair no contra-ataque Acertar um passe no segundo tempo Vamos lá Agora o Messi é nosso Vamos lá Vamos lá Ah, no Barcelona Ah, não vou nem brincar em fazer suspense, cara Não dá pra eu escolher outro cara que não seja ele Olha esses atributos Só não tem impulsão, né? Impulsão e cabeceio O Griezmann ainda ganha dele Impulsão É, tá certo O contato físico do Messi Ah, não O contato físico do Messi Melhor do que o do Griezmann Que fase, hein, Griezmann Que fase não, né? Perder o atributo pro Messi Não é nenhum Nada vergonhoso Olha aqui, ó Lionel Messi Com a camisa do Lion, meu amigo Com a camisa do Lion E agora vamos lá Vamos lá pro dado Lembrando que se a gente tirar par A gente pode escolher um jogador até 90 Se a gente tirar ímpar A gente vai sortear um dos jogadores titulares Pra ficar no nível mínimo Vou pegar todos os atributos dele E eu vou zerar todos Ele vai ter que jogar O jogo inteiro É, podendo muito bem se lesionar Por conta do contato Porque tudo dele vai estar no mínimo Então vamos lá De 0 a 6 Par Então vamos escolher um jogador Até 90 de overall 90 de overall Tem muito jogador, né? Vamos lá O jogador está escolhido aqui 90 de overall Sérgio Ramos O nosso xerifão Um jogador que eu sou muito fã Acho um baita zagueiro É, melhor zagueiro que eu já vi jogar Tá Zagueiro Realmente monstruoso Vai vir compor O nosso Nossa zaga Seu Nosso xerife, né? Então tá aí o nosso time, né? Terminei de escalar ele Com Esse ataque Messi, Hazard E Pelé Podendo quando acabar o jogo Tem Messi Ney E Pelé Isso aí E olha só O time dos caras Vem de Sérgio Rico É, Florenzi Pembe Pembele Kim Pembe Barker Na zaga Eu acho que eles Os dois zagueiros ali, né? O zagueiro lateral Nada a ver O goleiro já está em 79 Não viu o Navas por aí Mas do meio pra frente, ó Paredes Verratti Paredes Verratti Rafinha Neymar Mbappé E quem Ainda tem no Marquinhos Danilo Pereira Ander Herrera Ander Herrera não Mas Marquinhos Danilo Fernandes Danilo Pereira Di Maria Pablo Sarava Icard Gueye Só Jogador Bom Então Vamos lá pra esse jogaço aí Lembrando que a gente vai jogar No estádio dele Bora com o Zava O Zava é esse Que é Do PSG, né? Só tá aqui Porque a gente conseguiu escolher ele E Escolha acima de 80 Que espalhada Do Messi Que pancada Foi essa Messi Quase Quase Entrou Olha só Chutou Muito porco Olha só Ai Mbappé não Mbappé não Cara Ah Sempre esse cara Eu não gosto desse cara Cara Eu não gosto mais dele Carrasco Na Master Liga Com o Lyon Ele Faz o gol No meu Ele faz o gol Aquele Métrico No meu Gente Cara Onde eu fui jogar contra o PSG Tem Gol Dele Impressionante isso Olha só Levou Pegou Bateu Ainda chegou na frente Cara Que Que é isso PSG Olha só Hazard Ao ar Pro Pelé Olha o Messi Chegou Gol Gol Messi Com a sua camisa 10 Manda beijo pra torcida Faz o primeiro gol Com a camisa do Lyon Aqui Gol muito importante Gol de empate Contra o PSG Vamos virar Vamos tentar virar Eu sou burro Estou achando que o Pelé Ele é o Superman Não vai cansar nunca Mas mesmo cansado Mesmo cansado Ele chega Nossa Rapaz Olha que Fute foi esse Que Pancada É essa Olha só Tomamos a bola Tocamos no Messi Messi Um gol é uma assistência Junto com o Pelé E aí O goleiro não saiu Ele deu-lhe uma pancada Lindo Lugar Que Laço dele 2x1 viramos Um gol é uma assistência Do Messi Um gol é uma assistência Do Pelé Um ajudando o outro Pra ser Vou falar pra ser titular Porque eles vão ser titulares Olha o jeito que ele chuta Que pancada Olha só Isso Queria ver o Soquinho no ar Vamos lá Falta do Ney Eu não acredito que ele vai bater no gol Cara E ele bateu Defesaça O que é isso Vamos sair É sacanagem né Sai da bola Bora Hazard Ah não pegou Ó Ó Não chegou ninguém Não chegou ninguém Ricardo Boa Já está aqui Olha o Ney Olha o Ney Olha o Ney Olha o Ney Monstro Neymar E agora Vocês podem ver aí Que faltam apenas dois jogos Liverpool E Bayern De Munique Vamos jogar um hoje E um No próximo episódio Semana que vem Terça-feira Se encontramos Às 10 horas da manhã Pro Talvez Último Episódio Da nossa série Então Vamos rodar o dado Ai Ai Isso é complicado Cara Vamos lá rodar o dado Lembrando que se a gente Tirar ímpar Vai ser Um jogador No nível mínimo né Então a gente vai sortear Um dos nossos jogadores titular Vai colocar ele Com todos os atributos No No mínimo E se a gente tirar a pára A gente vai ter o nosso Lenda nível máximo Então a gente vai pegar Aqui o Pelé Cadê o Pelé E vamos colocar Todos os atributos dele No nível máximo Então ele vai ficar 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Vai ficar Tudo nível máximo Até os atributos de goleiro Olha o todo Ele vai ficar Cento e pouco de overall E ai É impossível de parar Então vamos lá Ah 3 cara Então Vamos ter que sortear Um jogador ai Pra Pra ficar no Zerado Vamos lá Já to aqui no sorteador De novos O aplicativo E vocês podem ver aqui Todos os jogadores Só que agora Embaralhou Andando ao Vite Pode ver que tem 11 Sejam Vamos Romagnoli Rodri Pelé Meimar Messi Kurzavar Andando ao Vite Do Boys Guimarães E Bruno Fernandes Total de nomes 11 São os 11 titulares Então vamos lá No sortear Eu quero Um único número E Kurzavar Então o Kurzavar Eu vou jogar com ele Nível mínimo Tudo Sem nenhum atributo Nele E aí ele vai ficar 40 de overall E vai ser bem difícil De jogar com ele Vamos lá O meu time já ta escalado Aqui ó Do mesmo jeito Que eu coloquei lá O Kurzavar Já ta 40 Vou mostrar pra vocês Os atributos Tudo 40 Tudo zerado Vocês podem ver aí Tá Aqui também tudo 40 Pior pé 1 Pior pé 1 Perquência e precisão Forma física 1 E lesão 1 Também E uma coisa que Ele também ta Com a setona pra baixo Ao todo Ele ta 40 de overall Nossa Ta 40 de overall Com a setona pra baixo Vai jogar Contra Salah né Porque ele é o Dele é o lado do Salah Então Muito difícil Bom que eu Esse é o assunto Dos caras Não vem com o Van Dijk Não sei porque Mas não vem com o Van Dijk Sorte nossa né Vamos lá Vamos pra esse jogo Mais alguém só O Guimarães O Guimarães Isso da hora Com a setona pra baixo Guimarães Que isso Ih não tem ninguém Mais com a setona Boa Vamos de cornet então Então vamos lá Começa o jogo Quero dar um passo Com ele ó Ah Deu pra Também um passo De dois Passa curta Ele vai conseguir dar né Problema é na marcação Cara Problema é na marcação Vamos sofrer Ali pelo Salah né Bora Daqui a pouco Daqui a pouco O que que é isso O Romagnoli Ele saiu da bola Não Não Quase que eu Ticou de uma entregada ali Daí está me seguindo Eu agradeço bastante Olha o Dubois Bola na área Eu não dei Gol Neymar Cara parece que nesse episódio Todos os jogadores Que estrearam nesse episódio Fizeram gols Podre estreou contra o Barça Fazendo o gol Da vitória Messi estreou contra o Barça Faz o gol Neymar estreia contra o Liverpool Faz o gol Coincidência não Todos os estreantes Hoje estão fazendo gols Olha só Cruzou Ele fez Chegou ali Finalizou 1x0 Pra cima do Liverpool Juno Fernandes Sua Romagnoli Ah Romagnoli Hoje o Romagnoli Tá Impossível Cara Só Ele quase deu gol Pro Salah Isso aí O Fernando 20 Pegou Saí jogando com ele Num lado Ele foi pro lado Do centroavante Quase perdeu Deu uma entregada E fez a falta Na frente da área Olha só Vou ter que defender Essa falta do Rondanovic Do Salah Olha só No travessão Rondanovic dormiu Na falta Rondanovic dormiu Na falta agora Vai mostrar o replay Vai mostrar o replay Olha só Ele ficou de costas E só levantou a mão Depois do bote Quase Falta ali nele Olha só O Cruzava Não vai aguentar Chegar Romagnoli Que carrinho foi esse Romagnoli Que monstro Usa esse carrinho Pelé Daí Pelé Hum Não foi Vamos lá Temos algumas opções Alisson Baita goleiro Seria uma boa Van Dijk Baita zagueiro Acho que não Compensaria Porque a gente acabou De trás do Sérgio Ramos E aí A gente tá com dois zagueiros Mas seria uma ótima opção Poderia ter Tra... Ainda assim É uma opção Cara, tem um Alexander Arnold Agora eu colhei ele Fiquei em dúvida Por quê? Eu falei agora Eu posso trazer o... Cadê ele? Thiago Alcântara Jogo ele ali no meio O Leodobo vai ficar na direita Tranquilo É... E aí... Beleza Porém A gente pode colocar o Arnold E deixar Ou ao ar Ou o Guimarães GMLG, né? Um dos dois ali Na GMLG Que não seria uma... Ruim, né? A gente teria Ele E aí a próxima A gente poderia escolher o... O Kimmich É verdade A gente poderia escolher o Kimmich Apesar A próxima Não tem muita coisa Pra gente escolher, né? A gente vai ter já acabado Mas Fiquei em dúvida De Thiago Alcântara E o Alexander Arnold, cara Um lateral E um MLG O MLG tá jogando bem Cara Eu Joguei algumas vezes com o Thiago Mas eu Joguei também algumas vezes com o Arnold Gostei muito dele Eu não joguei muito Eu vou escolher o Arnold Vamos dar o Arnold aí pro nosso time Então Alexander Arnold aí É Do Leon Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Hoje Dois monstros aí, né? Dois monstros aqui Messi E Neymar E o melhor lateral direito do mundo na atualidade Né? Um dos melhores, né? Não sei se hoje é realmente o melhor Mas foi isso Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se tá gostando do conteúdo E ainda não é inscrito Me siga lá nas redes sociais Aparecendo na tela Roxinha E Instagram Links aqui embaixo Na descrição E o primeiro comentário Puxado Então Tchau Até a próxima E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau